Gente, as ideias de hoje tá bem legal, muito fácil, o custo-benefício que é o melhor, quase nada. Você pode tá reaproveitando seus enfeites de anos anteriores. A minha garrafinha ali no fundo, gente, essa é uma das ideias de hoje que eu venho trazer aqui pra vocês. E se você caiu meio de paraquedas aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos, tá no canal da Darlis Alves. Se ainda não é inscrito, gente, não perde tempo não, já peça a palavrinha vermelha aqui abaixo. Num desses cantinhos aí, não esqueça de ativar o sininho pra você receber notificações toda vez que tiver novidade aqui no canal. E não esqueça também, gente, de deixar seu like, seu lindo gostei aí pra mim, ó, já te agradeço por isso. Não vou ficar mais enrolando não, gente, confere aí o que eu aprontei aqui na minha decoração de Natal. A primeira ideia, gente, você vai precisar de uma garrafa, dessa de vidro mesmo, essa minha quadradinha. Gente, ignora a unha da Darlis aí, que o esmalte tá saindo mesmo, conta própria. Enfim, eu fiz ano passado, no caso, fiz não, né, gente, que a garrafa eu pedi, minha cunhada tem bar, aí ela tava com essa daqui linda lá, aí eu fiz uma pra mim e outra pra ela. Esse enfeitinho aqui eu comprei nessas lojas aqui nessa época de Natal, já vende. E é bem baratinho, eu paguei 3 reais nesse enfeitinho aqui, que é tipo um laço. Aí tem essa pinha aqui, essas pétalazinhas que imita a folha, douradinha e amarela. Essa pisca é do ano passado, gente, aqui, ó, não é novo, coloridinho. Tem algumas lâmpadazinhas que estão até queimadas já, ó, nem tá funcionando, mas eu vou utilizar ele mesmo, que a ideia aqui é reaproveitar. Então, a única coisa que você vai fazer, gente, é muito simples, você pode tá decorando, colocando o enfeite que você quiser. O meu eu escolhi esse daqui, mas aí é o opcional de cada um, eu só venho com a ideia. Aí você vai pegar a pontinha do pisca-pisca e é só colocar dentro da garrafa. Olha como é muito simples, fácil, rápido. Gente, acabei de colocar aqui, ó, o meu pisca-pisca dentro da minha garrafa. Olha como fica incrível o efeito do colorido dentro da garrafa transparente. Você pode tá colocando da cor que você quiser, tá, gente? A garrafa que você conseguir aí, essa daqui é quadrada. E à noite ela fica com efeito incrível aí no escuro. Confere aí, gente, como ficou a noite. Muito lindo. Pra essa segunda ideia aqui, vamos precisar de festão, cone de isopor. Esse aqui, gente, é bem baratinho aí nessas livraria, papelaria. Aí você compra o tamanho que você quiser. E esses enfeitinhos, aqui é tudo que eu vou reaproveitar dos anos anteriores, gente. Não comprei nada. Basta usar a criatividade. Tem lacinho, tem aqui essa estrelinha, palito de dente aqui, ó, que eu coloquei pra ajudar aí na hora de decorar. E cola quente. Vamos começar, ó, colando o festão no cone de isopor. Você vai pegar bem a pontinha dele, ver onde é a pontinha aí. Vai pegar aqui, ó, seu cone, vai passar cola. Você pode tá colando com cola de silicone, super bonde. Eu vou usar cola quente mesmo que eu tenho no momento. Tudo desde que cole, né, gente? Aí ficou opcional. Vai pegar a pontinha agora. Vai colar. Aí é só dando a volta, gente. Passando a cola. Vai colando o matinho. Viu? Gente, eu passei a cola nele todinho, no cone. Aí depois eu fui só fazendo esse movimento até chegar no topo do cone aqui, ó. Quando chegar no topo, você passa um pouquinho de cola. Aqui, ó. Arruma direitinho. E pronto. Já tá com formatozinho de árvore aqui, ó. Bonitinho. Aí você vai enfeitar da maneira que você quiser, com os enfeites que você tem disponível. Aqui, ó, tem essa estrelinha. Coloquei o palitinho. Aí eu vou colocar bem no topo dela aqui, ó. Olha que fofura, gente. Aí é só ir colocando, gente. Você pode tá colando também cola quente aqui, ó. Esse enfeitinho aqui são feito de isopor. Então fica mais fácil pra mim colocar o palitinho de dente, ó. Fica mais prático. Aí você vai enfeitando, ó. Já encaixou. Vou colocar esse outro aqui. Aí vou enfeitar a minha aqui da minha maneira, tá, pessoal? Aí agora é com vocês. Aí veja aí como é que foi que ela ficou. Eu fiz duas. Olha que gracinha. Eu tinha esses papai noel aí. Aí eu colei eles com cola quente. Esses lacinhos. Ficou um charme. A outra eu coloquei lá no quartinho do Julinho, na cômoda dele. A menor. Fica uma mini árvore. Se você quiser colocar um pisca-pisca. Daquele menor. Se quiser fazer com cone de isopor maior. Aí fica opcional, gente. Pra terceira e última ideia de hoje. Vamos botar precisando de bolinhas e cola quente. Apenas isso. Eu vi no canal de uma amiga aqui, YouTube, da Cristina Luz. Ela ensinando, gente. Fazer a orelhinha do Mickey. Carinha aí do Mickey, da Minnie. E eu achei muito fácil. E fica lindo. E se você for comprar pronto nessas lojas aí, gente. Você paga caro. Dependendo do lugar onde você mora. Então, aqui eu vou estar usando essa maior. Que é um tamanho médio. Não é muito grande. Também é pequeno. Gente. Duas iguais aqui. Do mesmo tamanho. E uma maior, tá, gente? Então, vamos lá. Eu tirei essa parte aqui, ó. Pra não ficar atrapalhando. Fica estranho se você for colocar com aquela... Aquela cabecinha que fica aqui. Como que eu cortei, gente? Então, com muito cuidado aí. Você pega, esquenta a pontinha da faca e corta. Aí ficou assim, ó. Aí eu tirei aquele excesso. Você vai passar cola aqui e volta. Ah, gente. Ouve o barulho aí da... Essa pistolinha tá fazendo barulho. Essa minha bola aqui, ela é fosca. É do ano passado. Ela não é brilhosa, não. É assim mesmo. Aí você vai pegar e juntar aqui, ó. Viu? Aí deu uma pressionada até colar. Deu certinho. Gente, é muito fácil. Muito fácil mesmo. Pronto, ó. Colou. Agora você vem com a outra. Vai fazer o mesmo. Você vai medir bem pra não ficar torto. Passa cola novamente aqui na outra. Mais ou menos ver onde vai ficar a direção. Vai colar. Ó, gente. Pressione um pouquinho. Não com muita força, gente. Pra não quebrar. E pronto, gente. Já ficou com a... Com a carinha do Mickey aí, orelhinha. Olha que fofura. Se você optar e quiser colocar um lacinho pra ficar mais charmoso, mais com cara de mini mesmo, você pode tá colocando, tá, gente? Fiz a minha dourada aqui. Essa brilhosa ficou linda. Aí é só você pegar e colocar na sua árvore. Olha que ideia bacana, gente. Essa daqui é maior. Essa daqui ficou bem menor. Não deixe de comemorar o Natal, de decorar a sua casa, de deixar mais alegre. E por falta de opção. Pega as dicas da Darlene de hoje. Pega outras dicas de amigos e amigas que já tem canais aqui no YouTube ensinando, gente. Essa época de Natal, se você pesquisar, você vai encontrar muitas pessoas ensinando aqui na plataforma. Ideias bacanas, fáceis, barato, que é o mais importante. Mas blá, 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 que eu falo demais mesmo, gente. Se tem gente pra me ouvir, eu tô falando. Não esqueça de deixar, gente, seu lindo like, seu gostei, seu comentário. Aqui abaixo pra mim. Qual dessas três ideias você mais gostou, que eu vou adorar saber. E vai fazer, meninas. Vai decorar sua casa. Vamos aproveitar a magia do Natal. Beijo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. Muito obrigada por acompanhar aqui o canal da Darlene. Tchau.